Não foi ainda? Claro que não. Que pergunta boba. Perdão. Está bem, te perdoa dessa vez. Eu tive um dia terrível, não sei nem o que dizer. Qual o problema? Posso ajudar? É uma das garotas, Susan Foreman. Susan Foreman? Ela também é um problema para você? É. E não sabe o que fazer com ela? Não. Quantos anos ela tem, Bárbara? Quinze anos. Quinze. Ela fala um pouco do que sabe às vezes. Acho que ela não quer me envergonhar. É, é o que eu acho. Ela sabe mais de ciências do que eu jamais saberei. Ela é um gênio. Ela é assim em história? Por aí. Esse é o seu problema também? Ou damos aula e deixamos ela ensinar? Não, não é bem assim. Não? O que então? Eu preciso te dizer uma coisa, mas não quero colocá-la em problemas. E sei que você vai dizer que estou ficando uma louca. Oh, não. Eu não. Bem, eu te disse o quão boa ela é em história. Conversei com ela e disse para ela se especializar. Bem, ela pareceu interessada até eu dizer que gostaria de trabalhar em sua casa. Então, ela me disse que seria impossível, pois o seu avô não gosta de estranhos. Ele é um doutor, não é? Mas que péssima desculpa. Eu não me importei muito, mas é que ultimamente a sua lição de casa está ruim. Sim, eu sei. Bem, eu fiquei tão irritada com essas desculpas que decidi conversar com o avô e falar para ele se interessar mais nela. Resolveu falar com ele? E como era o velho? Bem, acabou, hein? Peguei o endereço da secretaria. Tottersland número 76 foi lá à noite e... Ian, preste atenção, por favor. Perdão, foi lá numa noite e... Não tem nada lá. Só um ferro, velho. Deve ter ido num lugar errado. Foi o endereço que a secretária me deu. A secretaria errou, então. Não, eu conferi. Existe um muro enorme de um lado, casas no outro e nada no meio. E esse nada no meio é o número 76 da Tottersland. Hum, é um mistério e tanto. Deve haver alguma resposta simples em algum lugar. E qual seria? Nós teremos que descobrir, não é? Obrigada pelo nós. Ela está esperando na outra sala. Impressei um livro da Revolução Francesa. O que ela vai fazer? Reescrever? Calma. O que faremos? Um interrogatório? Não, imaginei que a gente podia dirigir até lá e ver onde ela vai. Hum, tudo bem. Isso se não estiver ocupado? Não vou não. Depois de você.